E vamos fazer um sorteio de 50 dólares para alguém desse chat lindo maravilhoso que está digitando eu quero. Eu vou depositar 50 dólares na conta de alguém no csgol.net utilizando o cupom KING, que é o novo cupom que te dá 40% de bônus e ainda te faz participar do sorteio mensal de 10 facas, 5 baionetas e 5 M9 baionetas. É isso mesmo, é isso mesmo. Saulo, 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 Saulo. Amapec, Amapec, você está aí Amapec? Deve estar, né? Qual faquinha que você quer, Amapec? Amapec, você pode escolher uma de 30 ou duas de 15. Você que escolhe, papai. Ele quer a estratégia da escadinha. Ele quer a estratégia da escadinha, vamos dar para ele a estratégia da escadinha. A escadinha é o seguinte, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Vamos só ver. Não, para tirar a zica, agora mete 2 de 15%. Ah, estrategista, velho. Primeiro. Caralho, estrategista demais, irmão. Ele esquipou duas vezes o Red e acertou o Grim na... Te bata. Você deve primeiro abrir o inventário. Tá, vamos abrir o inventário, vamos abrir o inventário. Mas nem agora, Amapec? Dá-lhe, dá-lhe mais uma, se vier, manda para o chat. Não, vamos uma luvinha para você, pô. O chat eu dou skin para caralho para eles, pô. Se tu já tiver skin, a gente dá para o chat, se não... Não, pô, eu já dou um monte de skin para o chat, pô. Isso aqui é para fazer a sua felicidade. Isso aqui aí, ó. Você não tem skin, pô. Pô, é isso. Gostei da humildade. Mano, essa AK aqui é muito louca, tá? Será que a gente ganha ela com uns 20%? Mano, eu quero te dar uma AK agora. Papo 10. Vem. É, se a gente tivesse ido na luva, a gente já tinha sido... Vai, agora vai vim. É sua, papito. É sua, papito. Ganhou a faquinha e ganhou a AK. Ganhou aqui uma faquinha e uma AK. Aceita aí que eu não posso aceitar aqui, não. Aceita aí, Amapec. Antes que buga a porra toda. Aceita, aceita, pelo amor de Deus. Peraí, eu vou até ver já o meu item. Ó, ó. O Playside tá legal, Matito. Tá legal o Playside dela. Tem um azul aqui concentrado e um douradinho. Essa faca dentro do jogo deve estar bem linda. Essa parte aqui que tá meio cinza com dourado, quando bate o sol fica bem dourado. Ela fica bem bonita. 885 reais e AK 214. Se a gente colocar 14 pra lá, 900, 1.100 reais, irmão. A gente fez 250 reais virar 1.100. 850 reais de puro lucro no CSGO.net, usando, é claro, é claro, cupom KING, que te dá 40% de bônus. E quebramos mais uma teoria da conspiração. A teoria da conspiração que era, conta nova nunca profita. Tá aqui, irmão. Ele nunca tinha aberto caixa no CSGO.net, nunca tinha feito aprimoramento. No terceiro aprimoramento veio a faca, e no sexto veio a AK. Nossa. Essa AK é maravilhosa, irmão. Essa AK é maravilhosa. Parabéns, Papito. Ganhou a faca e ganhou a AK. Tamo junto, irmão. E parabéns aí pela humildade. Ganhou a faquinha. Falou que esse outro ia dar pro chat. Caralho, o chat ficou feliz. Mas eu não vou deixar você fazer isso, porque é seu. É seu por direito. E, mano, lembrando aí, rapaziada, quem quiser depositar lá no CSGO.net. Coupão KING. 40% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Transcrição e Legendas por Quintal